Olá você da TV Câmara, você que nos acompanha pelo canal 23.2 da TCM. Esse é o programa Comunidade em Debate, programa que aborda os principais assuntos da nossa comunidade Mossoró. Hoje, mais uma vez conosco, Mário César, nosso companheiro de bancada. E também temos a satisfação de receber hoje, Padre Flávio Augusto. Vamos conversar sobre as bênçãos de Santa Luzia, sobre os festejos de 2019, da nossa padroeira, da Padroeira da Luz. Hoje teremos essa satisfação, conversar e incentivar os nossos munícipes a novamente frequentar essa belíssima festa, a festa de Santa Luzia, que é visitada por todo o nosso país. Pessoas, inclusive, de outros países visitam a nossa cidade nesse período. Então, hoje vamos conversar sobre esses festejos maravilhosos de Santa Luzia. Sai daí não, que a gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente. Mais integrado. Mais inovador. Mais simples. Mais efetivo. Mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para a transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações. Mais integridade. Mais transparência. Como fica o Cicombe? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil. Fiscalização Mais Brasil. Gestão Mais Brasil. Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais, como o cidadão, possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta para o nosso primeiro bloco do programa Comunidade em Debate. Abraçar nesse momento você que nos acompanha. Você que nos encontra e dá sugestões para o nosso programa, assuntos que precisamos trazer aqui ao programa Comunidade em Debate. Conversamos sempre sobre assuntos da nossa comunidade Mossoró. Mário César, obrigado por mais uma vez estar conosco. E que assunto esse de hoje? Não tem outro assunto que se identifique mais com Mossoró do que Santa Luzia. Odessa Moraes, hoje nós vamos falar da nossa padroeira Santa Luzia. Nós temos a satisfação de estar aqui hoje com o Padre Flávio, que vai falar sobre a belíssima festa. Está tudo programado já para a gente começar. Daqui a dez dias a gente está começando a festa, Odessa Moraes. Padre Flávio, obrigado por estar conosco, por aceitar o nosso convite. E vim conversar, deixar a população de Mossoró informada como vai ser a festa de Santa Luzia, o evento mais esperado da nossa cidade. A gente só tem a agradecer por estar conosco. Eu é que agradeço você, Onésima, Mário César, todos que fazem o programa. Porque eu acho que é sempre esse momento importante em que a gente apresenta à comunidade aquilo que vem sendo objeto de discussão, de tantas reuniões. São três meses de muitas reuniões. Claro que nessa reta final se intensificam. São muitas equipes, muitos voluntários. e apresentar à população antes da festa acontecer é importante para que a própria comunidade também possa realmente se inteirar do que está sendo preparado e também se preparar para a festa que se aproxima. Ô, Onés Moraes, eu lembro o ano passado, quando a gente estava no encerramento da profissão de Santa Luzia, quando o Padre Flávio já, naquele momento, já mostraram para a população a comissão que ia tomar de conta da festa. É uma coisa bem preparada, o Serrando 1 já estava com toda a equipe preparada para esse ano, Onésio. Padre Flávio, esse ano, algumas mudanças, né? E a população fica sempre muito satisfeita porque as mudanças sempre são para melhor, né? Para que sejam melhor recebidos os visitantes da nossa cidade, da nossa querida Mossoró. Quais são as principais mudanças da festa de 2018 para 2019? Olha, primeiro que você, na festa, eu sempre procuro conservar, eu chamo da coluna vertebral, os elementos essenciais. Alguns projetos que estão dando certo, eles continuam, outros precisam ser refeitos. Por exemplo, nessa primeira fase, a peregrinação, ela acontece porque é fundamental o envolvimento. Inclusive, o governador em exercício ficou espantado quando nós dissemos que a imagem peregrina por 50 municípios, né? Então, assim, é um trabalho bonito da equipe de peregrinação. Mas, paralelo à peregrinação, está acontecendo também o que nós chamamos de quartos jogos da luz, né? Nós começamos com futsal, hoje nós já temos várias outras modalidades, como basquete, handebol, vôlei, né? E a corrida de Santa Luzia, que já é tradicional. Então, assim, são elementos nessa primeira fase que garantem a preparação, eu vou chamar, mais remota, que todo mundo vai se... ou já ouvindo falar da festa, né? Depois, uma novidade para esse ano em relação à festa do ano passado, é que todo mundo tomou conhecimento e se preocupou com o grande incêndio que aconteceu na Serra do Lima, em Patu, né? Inclusive, correndo o risco do santuário ser destruído pelo fogo. E nós estivemos lá, pessoalmente, tanto eu quanto o bispo Dom Mariano, muito preocupados. Realmente, o Corpo de Bombeiros coordenou um grande trabalho com outras forças e com voluntários e conseguiram. A partir dali, nós começamos a pensar que nós deveríamos também fazer algo que envolvesse o santuário e agradecesse a tantos voluntários. Por isso, nós vamos ter, pela primeira vez, uma... nós estamos chamando de Romaria Ciclística. No dia 30, nós vamos sair do santuário de bicicleta e vamos chegar até a Catedral. São 110 quilômetros. Com algumas paradas, em Patu, Olho d'Água, Caraúbas e Governador de Sé, nós conseguimos mobilizar, seja os prefeitos dessas cidades, sejam os padres, para fazer uma grande mobilização. Nós tínhamos previsto, inicialmente, 100 ciclistas. Tivemos que dobrar o número de inscrição, passamos para 200. Hoje mesmo, foi preciso mais 20, mas estamos tentando fechar nesse número aqui, porque nós temos que garantir segurança, infraestrutura. Não queremos fazer uma coisa de qualquer jeito. Precisa ser bem organizada e a primeira experiência é você colocar 220 ciclistas a noite inteira pedalando numa RN em 110 quilômetros. É preciso, realmente, toda uma organização de acompanhamento da polícia, de ambulância, estrutura. Então, eu acho que esse vai ser o momento que vai chamar a atenção da população. Andrés Moraes. Também, Padre Flávio, nós temos a Romaria, esse ano mudou, né? Vai ser na comunidade da Maísa. Também teve um incêndio lá, né, Padre? É, exatamente. Era um outro ponto que nós precisávamos. A Maísa, ela também, para nós, esse ano passou por uma transformação, Mário, porque a Maísa se tornou paróquia, mesmo sem ser cidade. Então, nós quisemos valorizar a comunidade da Maísa e as comunidades ali vizinhas, fazendo no dia 8 de dezembro a cavalgada, que tradicionalmente saía do Liberdade, em direção à Catedral e tal. Esse ano nós vamos fazer eminentemente na zona rural, com a chegada na Maísa. E eles estão, assim, bem empolgados, porque você tem... Os cavalos, eu diria, vão sofrer menos, porque uma coisa é você estar na zona rural, outra coisa é você botar os cavalos duas horas no asfalto, como fazíamos. Então, assim, é um outro elemento que a cavalgada sai da cidade e vai para a Maísa, para as comunidades vizinhas. Acho que serão 11 quilômetros a serem percorridos. Então, acho que isso também movimenta não só Mossoró, mas também a zona rural, outros municípios ali. Você veja os Caminhoneiros da Luz, nós vamos ter no dia 7, a terceira edição dos Caminhoneiros, em que nós vamos, esse ano, a pedido deles, nós vamos passar com os caminhões no dia 7, à tarde, em frente à Catedral. Vamos sair ali da BR, do Posto Olinda, na BR, em direção à Catedral. Antes da novena da tarde, do dia 7, a gente vai passar com os caminhões aqui no centro. Então, assim, são eventos que vão, sem dúvida alguma, marcando a festa e, ao mesmo tempo, movimentando para que ela aconteça da melhor forma possível. Ronald Moraes, quando o padre Flávio estava falando da cavalgada, vem muita gente de outras cidades participar da cavalgada. Todos os acompanhos, vem muitos caminhões chegando, muitos cavalos, o pessoal participando, né? Sempre vem de outras cidades, né? Participar da cavalgada. Exato, exato. É uma das coisas que faz com que participem pessoas que não são de Mossoró. Você tem que trazer esses eventos para que as pessoas percebam a regionalização da festa de Santa Luzia, que deixa de ser de Mossoró, para ser da região como um todo. Você veja que na cavalgada você tem muitos que chegam das cidades vizinhas, você tem nos ciclistas, só para o telespectador ter ideia, inscrito conosco para vir do Lima para cá. Nós temos gente de Limoeiro, no Ceará, gente de São Bento, na Paraíba, de Mossoró, Apudi, Olho d'Água, o Marizal, o Governador de Sé, grupos que eu estou lembrando, a Sul. Então, assim, são muitas cidades que vão estar envolvidas. Então, você tem um movimento muito grande de pessoas que se movimentam. Só de Mossoró, acho que são sete grupos de pedal. Então, é muito importante essa mobilização, essa movimentação que intensifica realmente a preparação. Já no dia primeiro mesmo, nós vamos, quando esse grupo de 220 estiver chegando em Mossoró, no amanhecer do dia, que vem em direção aqui à Catedral, depois da missa, nós temos missa de seis horas, de sete horas a gente sai com os ciclistas fazendo o passeio dentro da cidade. Nós não vamos fazer só do Lima até Mossoró, mas quando chegar na Catedral, nós vamos percorrer nove quilômetros dentro da cidade. Então, quem não foi, porque não aguenta os 110 quilômetros e a noite inteira, estrague-se sua família, dia primeiro, sete horas da manhã, saindo da Catedral. Será servido um amplo café da manhã, para todos os participantes, para quem chegar na Praça da Catedral, seja para os ciclistas que vêm, seja para os que vão sair. Nós vamos oferecer um grande café da manhã aqui na Praça, gratuito, para criar um clima de grande confraternização já na abertura, que é o dia primeiro, marca a abertura da festa. Ô, Néus Moraes, quando eu estava vendo aqui o padre Flávio falando, a festa é uma festa religiosa, mas também a gente que vê que o turismo religioso gera renda para a cidade de Mossoró, porque a gente chega na produção, chega de coisas, os pequenos vendedores, todos vendendo, Néus, porque eles vendem a sua água, a sua refrigerante, gera renda também, Néus. É, Mário, o Mossoró é aquecido de fé, de religião, e também tem a sua economia aquecida. A gente vai, no próximo bloco, falar sobre esse aquecimento econômico, o bem que traz para Mossoró, dentro da sua religião, da sua fé, mas também da sua economia, da geração de emprego, de forma direta, de forma indireta, que a festa de Santa Luzia traz. Mas, no próximo bloco, vamos falar também um pouquinho sobre Lúcia, Santa Luzia. Sai daí, Néus, que a gente volta já. O desmatamento e o aquecimento global A Amazônia Legal abrange 5,217 milhões de quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros oito países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do Ibama e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico. Ou seja, o mesmo que 50 mil carros 1.0, rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores de economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar um terço daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que oito. Para a cúpula do clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos cinco anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Comunidade em Debate. Hoje, conversando com o Padre Flávio Augusto, conversando sobre a nossa festa de Santa Luzia. Lúcia, uma menina que resistiu a tudo o que era de adverso sobre a sua fé. E ela seguiu firme na fé. Lúcia recusou-se em uma época, Mário, em que você já nascia prometida e com quem você iria casar. Lúcia resistiu, porque a mesma afirmava estar prometida a Jesus. E, ao ser informada disso, a sua família, passou-se a ocorrer as perseguições, onde o imperador da época ordenou que Lúcia fosse violentada. Lúcia resistiu e não foi violentada. Lúcia foi colocada no fogo e saiu ilesa. Lúcia teve os seus olhos arrancados e a história diz que ela reaparece com seus olhos intactos. Ô, Nélia Moraes, eu acho que estão tendo que entrevistar, mas se não o Padre Flávio, a gente sabe que produzia tudo. Está com a história na ponta da língua. Acho que até para apresentar o oratório já está bom. E Lúcia resistiu a tudo isso diante da sua fé. E essa fé, Mário, que a festa de Santa Luzia, a cada ano, tenta trazer para os devotos de Santa Luzia a cidade de Mossoró, que recebe pessoas do Brasil todo e de outros países. O Padre Flávio falava de ciclistas do Ceará, da Paraíba. E a gente fica muito feliz porque não é só a festa de Santa Luzia, mas sim a fé que o brasileiro precisa, nesse momento, ter na sua cidade, no seu país, e através das bênçãos de Santa Luzia, Mário. A gente fica muito feliz em ter Santa Luzia como nossa padroeira, porque realmente foi uma pessoa que resistiu a tudo e a todos para não negar a sua fé. Então, a festa, Padre Flávio, tem esse sentido, além de aquecer, de ajudar a nossa cidade, é uma ajuda incrível para a nossa cidade na geração de emprego, falávamos isso no outro bloco, de ajudar no fortalecimento, principalmente, da fé. Porque não é só a festa. Quando falamos em festa, imaginamos que é só a procissão, mas isso começa já esse ano com dois dias de antecipação, dois dias a mais. Já dia primeiro, aí tem as novenas, os oratórios, é uma festa que não é só a procissão. Exato, exato. Eu acho que a festa, ela consegue ser, e ter, na verdade, um grande alcance, porque ela quer realmente atingir as pessoas em seus diversos lugares. Claro que o centro é sempre a dimensão religiosa, por isso as celebrações, as missas, todo o novenário bem preparado pela equipe de liturgia, mas esses outros eventos, eles acabam agregando. Porque um atleta que corre a Corrida de Santa Luzia, se não tivesse, ele não participaria da festa. Um que vai a cavalo, se não tivesse, possivelmente, mesmo que ele não vá nenhum dia a novena, mas ele foi para a cavalgada, ou seja, então, aliás, na governadoria discutindo quantas mil pessoas, eu digo, olha, é difícil você ter um, porque tem gente que participa só do passeio ciclístico, tem outro que participa só da cavalgada, tem outro que participa de outro evento. Então, assim, imagine para os caminhoneiros, imagine para... Então, são eventos que favorecem, acima de tudo, a vivência da fé. E aí é onde você vai vendo os detalhes, sabe? Quando um caminhoneiro prepara o seu caminhão, enfeita para participar de uma procissão só de caminhoneiros, aí você vai olhando e vendo a demonstração de fé. E eles fazem isso, né? É a mesma coisa nas outras dimensões. Então, assim, o elemento central é favorecer a fé. Por isso que esse ano até dois dias a mais, primeiro, facilitar a participação das pessoas na abertura da festa. No dia primeiro, é um domingo, 18 horas, dá para todo mundo participar aqui na catedral, vai terminar cedo, porque se a gente começa às 18, no máximo às 20 horas e 30 minutos, 21 horas, a gente vai estar encerrando. Ou seja, dá para em duas horas, duas horas e meia, você voltar para casa, né? Então, a abertura vai ser importante nessa perspectiva de garantir a fé, mas também a segurança das pessoas. E aí, eu dizia a vocês há pouco que, nessa perspectiva do emprego, da renda, de aquecer, nesse ano nós firmamos uma parceria com a UERN, com a nossa Universidade Estadual, para que o Departamento de Economia coordene uma ampla pesquisa a respeito do impacto social e econômico da festa de Santa Luzia no município de Mossoró. Então, inclusive, quantificando o número de pessoas nas novenas e na procissão, porque fica todo mundo dizendo, acho que tinha 100 mil pessoas, o outro diz, não, acho que tinha 110, não, tinha mais do que o ano passado. Esse ano, ao final, nós vamos ter um parecer da Comissão da Festa e da Polícia Militar, baseada na Universidade, baseado numa metodologia que optamos para dizer, Polícia Militar, Festa de Santa Luzia e Universidade, atestam que em determinado horário, por exemplo, 18 horas, na procissão, tinha cerca de X pessoas, a partir de uma metodologia que nós vamos adotar para quantificar. Então, assim, isso é importante para a população, porque também vai dizendo respeito muito à questão da credibilidade e, ao mesmo tempo, você ter a certeza de que é possível ter mais parceiros se juntando para construir e tornar a festa cada vez mais profissional no sentido de organização, de que quem participe um ano queira participar de novo no próximo. Padre Flávio, quais são os grupos que estão apoiando, que não apoiaram esse ano? Teve vários grupos, a Defesa Civil, esse ano, está apoiando, e tem mais outros grupos. Esse ano, nós temos um elemento muito bom. O ano passado, quando nós terminamos a festa, nós anunciamos a comissão central. Naquela ocasião, a presidente da Câmara, Isabel Montenegro, começou a se inserir diretamente e a prefeita indicou, como representante do poder executivo, Cátia Pinto e Yuri, como o casal que iria representar a prefeita na festa, na comissão da festa. Esses dois poderes são importantes já desde o princípio na organização da festa. Por quê? Porque tem muitas questões em que você precisa do município, em que a estrutura precisa rapidamente avançar. Por exemplo, parece coisa muito simples, mas precisa podar, precisa pintar o centro da cidade. Você tem uma série de... A ilustração, por exemplo, no trajeto, não só da procissão, mas dos vários eventos que a gente vai ter, a questão da segurança. Então, assim, à medida que isso foi acontecendo, foi muito bonito, porque não ficou tudo para a última hora, porque a gente costumava de última hora dizer à prefeita, a gente precisa... A IBA apresentava uma lista que parecia lista de supermercado. Hoje não. Hoje a prefeita e a presidente da Câmara, Isabel, estão plenamente integradas desde o começo, sabendo as demandas e mais, imediatamente resolvendo. Veja que a iluminação da catedral e a iluminação da Avenida de Ser Rosado e com a praça, normalmente era aberta, iniciada no dia 3 de dezembro, na abertura. Esse ano, já desde o dia 14 de novembro, já está pronto. Eu tenho brincado em dizer o palco da festa está pronto, está tudo arrumado. Por quê? Porque as comissões vieram trabalhando com a prefeitura e com a Câmara Municipal desde o princípio para que realmente as coisas deslanchassem. E vem mais novidades, né? A prefeita está viajando, mas logo no retorno dela terá uma novidade bacana para o município de Mossoró em torno da festa de Santa Luzia, mas não sou eu que devo anunciar. Deve ser a prefeita, porque acho que vai chamar a atenção da população e foi uma iniciativa da prefeitura, da César o que é de César. Não vou chamar para a minha responsabilidade o que não fui eu que nem planejei, nem executei. É a prefeitura que está fazendo isso, mas acho que vai ser um marco na festa, na organização da festa. Isso. Outro elemento, a Defesa Civil. A Defesa Civil está coordenando esse ano um belo trabalho em que nós vamos ter na procissão de Santa Luzia 220 voluntários como Defesa Civil, coordenado pela Defesa Civil para dar assistência à população. Por exemplo, se alguém passa mal, se dirige para onde? E não são poucas pessoas, são muitas pessoas. Esse 220 eu estou por lá, viu? Pois é, esse trabalho vai ser muito importante, porque nós fazíamos, mas nós fazíamos como religiosos, não é? Como, agora vocês estão sendo treinados, há uma capacitação para isso, não é? E devidamente identificados, vão estar identificados. Então, isso vai fazer com que a população perceba que há um nível de organização na procissão, não é? Superior aos anos anteriores. Eu acho que isso é muito bonito, porque demonstra realmente o envolvimento de todos. A festa de Santa Luzia caminha, Mário, com esse grau de organização e de voluntários, novos voluntários, né? Caminha para que nós possamos ter um salto diante dos anos anteriores, que cada ano tem a sua importância, quem se dedica a todas as nossas festas anteriores foram muito importantes para que hoje tivéssemos esse grau de organização que está sendo planejado para ser colocado em prática para esse ano. A festa de Santa Luzia que é o evento mais importante da nossa cidade durante o ano. Todos os anos, nós iniciamos a partir de junho, quando se passa os festejos juninos, já se começa a falar na festa de Santa Luzia. abraçar mais uma vez você que está em casa, assistindo o programa Comunidade em Debate, a gente vai a um breve intervalo, mas voltamos já. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os objetivos de desenvolvimento sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br O Ministério do Turismo adverte. Muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não quer vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Diz que sem. Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil. Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim E é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Não, não vá embora Vou morrer de saudade Você trocaria toda a sua vida por apenas alguns minutos a menos no trânsito? Não acelere para chegar mais rápido no final da sua história Seja um motociclista coerente e consciente Detran RN Governo do Estado Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Comunidade em Debate Hoje o programa voou Falando sobre um assunto que nos dá muito prazer para quem é da cidade de Mossoró da região Padre Flávio falou aqui um dado muito importante Mais de 50 cidades receberam a visita da imagem de Santa Luzia Eu tive o prazer de receber a visita da nossa padroeira no meu local de trabalho Então esse trabalho que é feito é muito importante e quando se pergunta quantas pessoas participam da festa de Santa Luzia eu concordo com o Padre Flávio que hoje é muito difícil precisar porque começa a partir desse momento em que a imagem de Santa Luzia ela sai da igreja e vai até os locais até os devotos fazer a visita e é muito bacana no dia que foi no meu trabalho todos naquele momento foram prestar sua homenagem em seu momento de fé a Santa Luzia Chegamos ao nosso terceiro e último bloco Mário falando dessa importante festa de Santa Luzia do bem que essa festa traz para a cidade de Mossoró e da organização que tem esse ano eu hoje recebo um dado que não sabia o envolvimento de mais de 50 cidades recebendo a imagem de Santa Luzia e talvez por isso o grande sucesso e a cada ano que se passa Padre Flávio o maior número de pessoas vem até a cidade de Mossoró eu não tenho dúvidas Mário que o grupo vai ser aumentado ou dobrado no próximo ano E Onésio o mais importante que eu estou vendo é que cada ano o número de jovens aumenta cada vez mais fazer parte da festa de Santa Luzia Padre Flávio é procissão de Santa Luzia é sempre é o que fecha com chave de ouro os festejos de Santa Luzia o que que está preparado esse ano para a procissão de Santa Luzia de onde vai sair esse ano a nossa procissão Olha esse ano o mosteiro de Santa Clara está completando o mosteiro de São Francisco o santuário de Santa Clara está completando 20 anos completou em agosto 20 anos e nós quisemos então também lembrar isso fazendo com que a procissão voltasse a sair de lá nós já fizemos isso há um tempo atrás há nove anos atrás e agora estamos fazendo novamente a ideia é sairmos pontualmente no dia 13 às 17 horas do santuário de Santa Clara tem uma missa lá às 15h30 17 horas a gente sai são praticamente duas retas somente a gente vai descer na Erundina Cavalcante até encostar chegar na BR que é já presidente Dutra e vem seguindo reto até a catedral basicamente facilita a população nós vamos ter nesse trajeto vai ser importante por exemplo na hora que a imagem for chegando a BR deixando a Erundina Cavalcante e for entrando na BR a imagem for fazer isso a população já tem passado uma parte mas nesse momento haverá uma saudação de caminhoneiros eles vão posicionar os caminhões ali próximo tem um posto de combustível eles vão ficar na BR e a gente passa baixo na marginal e aí eles vão fazer uma saudação e aí você imagine como vai ser emocionante porque basta um caminhão buzinar para a gente se emocionar imagine não sei quantos eles vão colocar mas eles vão colocar muitos caminhões criando como que um corredor para Santa Luzia passar nós vamos a partir de sábado três sábados nós vamos fazer um trabalho nas duas ruas com carros de sons com a equipe movimentando pedindo a quem mora nessas duas ruas ou tem seu comércio ou tem algum empreendimento que possa preparar para o dia de Santa Luzia botar uma faixa enfeitar botar uma imagem botar balão fazer qualquer coisa a avenida a equipe também está já fazendo um levantamento a gente quer colocar o maior número possível de paredões e carros de som isso é muito importante para a população a vantagem por ser duplicado é que os carros vão poder a gente vai conversando está conversando isso com a polícia militar onde tem os canteiros e é possível fazer retorno nós vamos colocar carros de som e de vez em quando um paredão entre um carro de som e outro um paredão a ideia é realmente pedir a população se você tem conhece alguém que tem um carro de som um paredão que possa colocar à disposição no dia de Santa Luzia para realmente sonorizar toda a avenida por onde Santa Luzia vai passar teremos um momento bonito que é uma parada uma primeira parada rápida lá na igreja de São Manuel que é um outro mártire você falava do mártire de Luzia mas nós temos o mártire de São Manuel e quando Santa Luzia chegar na igreja de São Manuel nós vamos ter cinco minutos de uma pequena parada para acender velas nós mandamos confeccionar em São Paulo uma proteção em plástico com a imagem de Santa Luzia de um lado e do outro e você coloca a vela no meio ela está protegida nem ela pega fogo o plástico não vai pegar fogo porque tem uma base que sustenta e ao mesmo tempo está protegida do vento já a gente prevê que isso vai ser por volta das 18 horas então nós vamos fazer um momento de luz Luzia é luz então nós vamos acender velas ao redor de Santa Luzia esse primeiro momento o segundo momento das velas vai ser ali em frente à concessionária da Chevrolet da Terra Sal porque é bem amplo em frente à concessionária novamente a gente vai voltar a acender as velas fazer um novo momento de oração até chegarmos aqui claro que vai ser importante a população se preparar para ter sua vela para ter essa proteção mas acima de tudo eu acho que é para participar eu acho que a participação das pessoas é fundamental nesse período eu acho que o dia 13 é o ponto máximo mas de primeiro a 13 Mossoró realmente se veste de verde e vermelho com Santa Luzia a avenida Herondina Cavalcante como o padre Flávio está falando como eu moro lá eu sei a avenida bem larga é uma avenida boa onde dá até um canteiro ao meio tem umas pessoas para lá Exato tem várias entradas eu conheço lá isso é muito bom larga até chegar adulto porque às vezes a gente sai de algumas já saindo de algumas igrejas que realmente a saída não estreitinha até a gente pegar uma avenida larga lá não já sai uma avenida larga até chegar adulto já nós não teremos nós não teremos rua que não seja duplicada você tem já saiu do mosteiro você já a Herondina já é larga por si então vai facilitar facilita o fluxo dos pedestres dos fiéis mas também a localização desses carros de som que a gente vai tentar colocar exatamente no meio dos canteiros entre um canteiro e outro porque facilita porque as pessoas vão passar ali e podem tranquilamente ouvir cantar rezar sem muita dificuldade se Deus quiser podemos dizer que a nossa processão vai sair lá de Mário Mário vai estar em casa vamos falar o seguinte sai lá de Padre Sátiro que é uma turista tá certo chegando ao final do nosso programa Comunidade em Debate hoje conversando sobre nossa padroeira sobre Santa Luzia esse festejo maravilhoso do mês de dezembro onde a cidade de Mossoró ela é iluminada e tem as bênçãos de Santa Luzia Mário finalzinho de programa agradecer a quem está em casa nesse momento assistindo o programa Comunidade em Debate dando as sugestões para os programas seguintes agradecer por mais uma vez estar conosco Mário Ernesto Moraes hoje foi um programa rico quando vem falar de Santa Luzia uma riqueza a nossa padroeira da cidade e agradecer a Padre Flávio pedir desculpa a ele pelo cara que ficou a semana toda enchendo o saco no zap lá para confirmar mas deu certo acho que o importante é isso esses dias são tantas coisas no WhatsApp que eu olho pouco mas olho agradecer a Padre Flávio deixá-lo nesse momento Padre a vontade para abordar qualquer assunto que nos fugiu a memória e que o senhor acha importante colocar para os fiéis e para a cidade de Mossoró primeiro agradecer ao programa Comunidade em Debate o seu Onésimo o Mário César pelo convite para um bate-papo uma conversa agradável depois dizer assim que a festa ela é bonita porque tem a possibilidade de todo mundo participar teve uma senhora que esses dias me chamou a atenção ela disse eu vou estar cirurgiada não vou poder participar esse ano das equipes mas faça assim Padre Flávio eu queria ajudar vendendo os bilhetes de Santa Luzia do surteio me manda os bilhetes para cá porque aqui de casa mesmo com o telefone eu vou vender ou seja eu achei bonito como é interessante como cada um pode contribuir com a festa então você pode fazer isso uma das melhores formas é divulgar a festa você realmente deve ter alguma rede social seja face ou seja instagram ou whatsapp se puder passar adiante uma notícia que você recebe uma tag que você recebe divulgando a nossa festa já está fazendo a festa acontecer já está dando sua contribuição para ela por isso assim a gente quer envolver o máximo possível divulgando divulgue com sua família com seus amigos a festa de Santa Luzia e participe de 1º a 13 de dezembro o bonito é estarmos aqui na praça reencontrando os irmãos vivendo essa dimensão bela da festa de Santa Luzia 2019 obrigado padre Flávio obrigado Mário obrigado você que está em casa e convite reforçado participe de alguma forma da forma que você puder padre aqui bem falou que qualquer tipo de contribuição é muito importante na divulgação na sua ajuda efetiva física de todas as formas o importante é estarmos presentes de alguma forma nessa importante festa que é a festa de Santa Luzia Padroeira da nossa cidade abraçar a todos vocês que nos acompanham nesse momento deixá-los com as bênçãos de Santa Luzia obrigado por estar conosco Tchau